Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje aqui mano, eu vou trazer mais um vídeo de atualização, tá ligado? Eu disse que não ia trazer vídeo de atualização, mas cara, é um bagulho que eu vou deixar a galera informativo. Eu vi que a galera tava gostando, informativo não, vou deixar a galera informada e a galera tava gostando, tá ligado? Então beleza, eu vou tá trazendo aí, vou tá trazendo hoje o vídeo da atualização de fevereiro, atualização comando. Mano, é primeira vez que a Z8, eu não sei quem é que traz essa atualização pro CF, tá ligado? Se é a Z8, mas enfim, é a primeira vez que o Crossfire AL traz duas atualizações em um só mês. Eu não sei se vocês acompanharam, mas tem um trailer da atualização e no trailer mostra que vem outras armas que eu não vou falar nessa atualização aqui, como no caso a Kukri Labaredos, a MSR, que é a Sniper, um chapéu indígena e um novo mapa deserto. Esses mapas e essas armas não vieram nessa atualização agora, porque essa atualização foi dividida em duas. Essa atualização que vocês estão vendo agora, da atualização comando, parte 1, ela aconteceu no dia 13 de fevereiro. E a parte 2, que é a que vai chegar, essas armas que eu falei agora há pouco, ela vai chegar no dia 26 de fevereiro. Então é a primeira vez aí que a galera do Crossfire AL fez esse bagulho aí de dividir a atualização em duas partes. Não se preocupem, mano, quando sair a segunda parte, eu também vou trazer um vídeo falando da atualização, beleza? Mas enfim, mano, já vamos falar aí da primeira atualização. A primeira atualização que vocês estão vendo aí, trouxe esse mapa aí que é o mapa Marte. Você olhando ele pelo lobby, o nome do mapa fica Red Eye, tá ligado? Que é olho vermelho. Mas eu não sei, quando você entra no mapa, é Marte. Eu não sei a tradução que é que tem a ver, mas tudo bem. Ele tá trazendo aí o mapa, eu tô trazendo o mapa Marte com o modo Faca Ultra. Esse modo Faca Ultra, vocês podem ver aí que tem bazuca no meio, tá ligado? Vocês podem ver que os mísseis da bazuca, vai bem devagarzinho o bagulho, tá ligado? Eu acho que... Mano, eu achei o modo tosco. Assim, é um modo de faca pra mim, é um bagulho que eu gosto e é normal, tá ligado? De vez em quando eu jogo. Mas cara, esse eu achei divertido que é um bagulho tosco, tá ligado? Você joga... Mano, eu quando entrei na partida, eu pensei que o tiro ia bem ligeirão, bem rapidão, meu irmão. Quando eu atirei, pá, o tiro ia bem devagarzinho, velho. Mano, sério, eu achei muito tosco. Aí você tem os mísseis pra você atirar e você tem também a sua arma branca, que você pode matar também. Chegou também, mano, mais um Char novo aí de ZP. É o Char Comando. É como se fosse um Char normal, como se fosse um Sia, um Spop. Ele custa 8.900 de ZP. Aqui, ó, como vocês podem ver aqui como fica ele de GR, aqui de BL. E chegou também essa máscara, mano, que eu coloquei aqui nele, ó, que é a máscara Pierrot. Eu não sei se assim se fala, tá ligado? Porque eu acho que é italiana esse nome, mas tudo bem. É uma máscara de GP, é uma máscara de um palhaço. É um bagulho diferente, tá ligado? Cara, sei lá, eu vou comprar. Ela é 3.500 por 7 dias de GP. Por 30 dias ela é 9.500 e por 90 dias ela é 24.000 de GP. Rapaziada, chegou também nessa atualização aí, mano, a Faca Elite, que eu acho que é a primeira faca de GP permanente no Crossfire AL. É uma faca aqui, mano, que é uma variação da normal, tá ligado? Eu vou, futuramente, eu vou fazer o review dela. Eu não vou dizer logo se ela é melhor ou pior. Deixa aí no review eu vou fazer, futuramente eu vou fazer o review dela. Mas tá aí, é a primeira faca de GP permanente. Ela custa 19.000 de GP. Eu gostei, cara. É um negócio diferente da sua conta e é barato, tá ligado? Galera, na página inicial aqui, logo quando você loga na sua conta, tem esse, acrescentaram esse botão aqui, que é o botão de jogar. Mas é tipo um jogar rápido, tá ligado? Você tá com preguiça de procurar uma sala e quer filtrar a sua sala, você aperta aqui em jogar. Eu achei esse botão muito bom, porque você já filtra logo, tá ligado? Vamos supor que eu quero um confronto entre equipes. Eu clico aqui e inicio rápido. Vai carregar aqui, ele vai tá buscando pela sala. Não é 100% de certeza de pegar, por exemplo. Às vezes dá assim, canal cheio. Ele deu canal cheio de novo. Deixa eu tentar novamente. Pera aí, jogar. Não é 100% de certeza, às vezes não pega, não tem sala. Vamos esperar de novo aqui, dar uma carregada de novo. É canal cheio de novo, mano. Eu já tentei gravar, fazer esse negócio, umas três vezes e sempre tava dando canal cheio. Tomara que agora vá. Vamos ver, espera aí, carregar. Ó, canal cheio. Mas, enfim, vocês entenderam, moleque. Pera aí, eu acho que agora vai. Aê, moleque, agora foi, ó. Tá vendo? E foi aqui, já foi me direcionado pra sala. Ao confronto da equipe. Isso aqui é só jogar. É só entrar e jogar. Beleza? E por último, mano. Aqui no mercado negro. Chegou aqui duas caixas novas. Chegou aqui, mano. A AK-47 Mania. E pra quem não sabe, aqui vem uma das armas que, mano. Eu considerava rara, tá ligado? Depois dessa atualização, acho que não vai ser mais tão rara assim. Porque agora a galera vai, já tem noção e já vai, muita gente agora vai conseguir pegar ela. Que é a AK-47, Scope Black e a Knife Black. Pra quem não sabe, essas AKs, elas vieram logo no comecinho do CF, cara. Acho que a CF, dois meses ou três meses, já lançaram ela. E além de ter poucos jogadores jogando, a galera não tinha muito isso de comprar, de botar as RP pra rodar a caixa e tentar tirar, tá ligado? Por isso que elas eram raras. Eu considerava que elas eram. Agora, muita gente, já tem muitos jogadores, muitos tem isso. Mano, eu vou colocar as RP pra eu tentar pegar, ela é rara e tal. É por isso que eu acho, mano, que elas não vão ser mais raras. Mas tá aqui, mano, a AK-47 Mania. O preço, cara, das caixas é 1.300, uma caixa, 5 caixas, 5.500, 10 caixas, 10.000 do ZP e 30 caixas, 27.000 do ZP. Mano, junto com essa caixa da AK-47 Mania, veio aí a caixa do soco mortal, tá ligado? Que é um soco que eu considero muito parecido com um soco inglês, vocês podem ver aqui. Eu futuramente também vou fazer um review deles. Pra quem não sabe, eu faço um review de armas brancas. E, cara, aqui tá o soco mortal, só vem ele de bom na caixa, o melhor prêmio. Cada caixa é o preço padrão, tá ligado? Cada caixa custa 1.000 do ZP, 5 caixas, 4.500, 10 caixas, 8.000 do ZP e 30 caixas, 20.600 de ZP. Rapaziada, e só uma curiosidade aqui, mano. Pra quem não sabe, o Crossfire, há pouco tempo atrás, completou 2 anos de CF. Então, eles fizeram uma promoção, um evento, tá ligado? Quem logasse no final de semana, receberia um spray, 2 anos de CF e um cartão postal, 2 anos de CF. Depois que acabou o evento, ele veio pra loja do Crossfire. Mas olha quanto tá custando, moleque. Isso aí é inacreditável. Se liga isso aqui, mano. Só compra isso aqui quem tem sangue no Oi, velho. Quem tem... Ou seja, mano, eu acho que ninguém compra isso aqui não, velho. Você caiu. Ó, vou mostrar aqui também o CP. Dois anos, o mesmo preço, mano. Só compra isso aqui quem tem sangue no Zoi, tá ligado? Rapaziada, foi esse aí o vídeo, velho, da atualização do Fevereiro. Dia 26, eu vou tá postando outro vídeo, que vai ser... Eu já vou falar da próxima atualização, a parte 2. Mas é isso aí, essa foi a parte 1. Cara, se tu gostou, não se esquece de deixar aquele teu gostei, o teu like, porque me ajuda muito. É, rapaziada, vamos ver se a gente consegue nesse vídeo passar de 800 likes, beleza? Vamos ver se a gente consegue. Compartilha pro teu amigo. É, mano, isso me ajuda muito, tá ligado? Tá no meu Facebook, meu Twitter tá na descrição, se você quiser curtir a minha página no Facebook, me seguir no Twitter, tá aí na descrição. E é nóis, mano. Se você é novo, se inscreve aí no canal, seja muito bem-vindo. E, rapaziada, só avisando que amanhã vai ter live. Amanhã, dia, sábado, vai ter live às 5 horas e vai ser no YouTube, hein? Eu mudei. Um, às 5 horas no YouTube, chega aí que vai ter live, beleza? Não se esquece de jogar pro teu amigo, compartilhar. E é isso aí, rapaziada. Falou, fui! E é isso aí, rapaziada. E aí